E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, continuando aqui com a cobertura dessa nova atualização 1.3 do Paladins, que chega aí provavelmente semana que vem. Mas a gente já tá por dentro das coisas, né? Cês tão vendo aí o mapa novo, que vai ser o modo mata-mata, né? Eu já, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre esse modo, como é que vai ter, como é que vai ser as coisas, que vai ter umas coisinhas peculiares. Eu vou deixar o link na descrição, porque é melhor vocês assistirem o vídeo lá, que vocês vão ficar mais bem informados, que eu já expliquei tudo direitinho pra vocês, né? E se vocês perderam o vídeo anterior, assistam também, que é o vídeo que eu falo do Koga, do novo campeão, mostrando as habilidades dele lá, a gente assistindo as gameplays, ficou bem legal. E não esqueçam lá de acompanhar, beleza? Então o que a gente vai ver hoje aqui, cara? Vai ver muita coisa, né? Na verdade, nesse vídeo aqui. Além do mapa novo, de a gente dar um lookzinho aqui no mapa, né? Dar uma olhadinha no mapa, a gente também vai ver um novo sistema de emotes, um novo sistema de habilidade... Na verdade, é de troca de um monte de coisa. A gente vai especular sobre algumas coisas também, né? Porque vai ter uma nova interface, né? Que você pode apertar um botão. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem muita coisa pra gente ver aqui. Além, é claro, das skins e de tudo o resto que a gente vai ver aqui agora. Ok? Então, vamos dando um look aí no mapazinho, que ficou bem legal, né? Ficou bem. Pô, cara. Vamos lá. Ficou legal. Vamos dar essa força pra Rarés. Ficou legal, cara. É... Eu só não jogo tanto assim... É... Mata-mata, né? Eu acredito que a maioria de vocês também não jogam tanto. A maioria da galera joga cerco. Mas tudo bem. É mais um mapa e é sempre bom ter mapas novos, né? A gente fica feliz. A gente agradece. E aí, tivemos uma montaria nova, que essa, pra mim, é a melhor... Sempre que eu precisava montaria nova é a melhor, né? Mas, é... Cara, eles conseguem se surpreender mesmo. Eles realmente conseguem se superar. E a montaria ficou bem bacana. É... Eu só não... A única coisa, cara, que eu vou ressaltar aqui é os pés desse dragão. Que eu não gostei, cara. Eu... Pra mim, ficaria mil vezes melhor sem pés. Se ele fosse só voando, só... Sei lá, cara. Se ele só voasse, tá ligado? E... Ou então que ele tivesse esses pés, só que fossem menores. Né? Menor. E ele voasse. Ele flutuasse totalmente. E não ficasse no chão. Ficou meio estranho isso. Mas, é... O dragão em si é muito legal, cara. Ele... Olha a proporção do tamanho dele pra o da Cassie. Ele é gigante, moleque. E quando ele anda, ele sai esse... Essas... Esse negócio de abóbora aí. Como se fosse uma poeira, né? Dele andando. Muito legal. Ficou muito legal mesmo. Um rabão aí de peixe. Parece um rabo de peixe de sereia. Aí ficou bem legal. Né? Tomara que não venha muito caro pra gente poder adquirir aí. A galera poder adquirir. E aí tá o sistema que eu falei pra vocês. Onde a gente tem várias coisas ali. E a gente vai poder mudar, galera, agora. Entre os... Alternar dentro da própria partida. É... Com os nossos emotes. Com as nossas dancinhas. Então, por exemplo, você pode dar uma risada com o Fernando. Aí você cansou, você vai lá e troca. Troca o emote, bota um emote épico. E ele vai fazer uma outra coisa. Ou um raro. Aí, por exemplo, ele botou a dancinha. Então a gente vai poder salvar nos slots, né? Nos slots de lendário. Nos slots de épico. Nos slots de... É... É épico, raro, lendário, né? Enfim. E alterar isso dentro do jogo foi muito boa a sacada. Aí também dá pra gente alterar o spray, né? E... De forma bem fácil, cara. Essa roda de armas que a gente chama de... É roda de habilidades, no caso, né? É bem legal. É... Tem vários jogos, né? E aí o Fernando surfando no escudo, cara. Eu achei muito louco esse emote aí. É... Esse emote aí do Zin vai vir no passo de batalha, se eu não me engano. Eu acho que o do Fernando também vai vir no novo passo de batalha. Né? Bem interessante o Zin. Só encostado ali de boa. Na espadinha. E aí tem esse emote também, que é um emote 3D. Que eles falam que é um emote 3D, mano. É a Hayreys inventando um monte de arte, cara. Ai, meu Deus do céu. Hayreys, Hayreys. Mas aí... Tivemos agora a primeira skin... Da... Dessa atualização aqui, né? E... Tá aí. Makoa... Ninja. Sei lá se é Mako Ninja o nome, mas... É um Mako Ninja, tico. É tipo Mako Ninja, cara. Ficou legal a skin, só que eu esperava que fosse algo diferente. Eu, sinceramente... Eu achei que ia ser mais... Pro lado do Tartaruga. Eu não sei se foi porque eu fiz aquele vídeo do Tartaruga Ninja. Que eu queria que fosse um Makoa verdão, tá ligado? Bem Tartarugão mesmo, assim. Tartaruga Ninja, mas... Ficou legal, cara. Não... Olha o casco dele de madeira ali, com os espinhos, com os ferros ali, saindo pra fora. Né? Mudou os efeitos também dele, do casco. Até esse brilho mais azul assim, né? Ficou bem legal, cara. Os efeitos em tudo. E, inclusive, o Mako fica pegando fogo lá dentro. Não sei porque que ele fica pegando fogo, mas... Tá pegando fogo, né? Ó, a corrente puxando. Louco, né? A corrente dele também ficou bem legal. A... A ponteira da corrente dele, né? Onde gruda a pessoa ali. Ficou bem legal. Aí o Mako lutando, tal. E o Challenge Makoa... Você não aguenta com o Makoa, né, véi? Não aguenta. Mas ficou legal a skin. E pra mim, a melhor skin de todas é essa daí, agora. Dessa atualização, pelo menos. A Cassie, cara, com o cabelo grande, branco, muito diferenciada. Cara, esse cabelo dela ficou muito show de bosta, cara. Eu gostei pra caramba. Se ela tivesse com um arco antigo, ia ficar mais bonita ainda. Mas essa besta, sempre, sei lá, cara. Não consigo me acostumar com essa besta. E o Ziggs, o pobre do Ziggs, cara. O pobre do Ziggs virou um dinossaurinho. Dinossaurinho não, cara. Por que eu falei dinossaurinho, mano? Eu sei que não é um dinossauro aquilo. Aquilo é um dragão, véi. Um dragão chinês. Mas tá aí. Né? Dando um look aí. Ó. O Ziggs vai lá pra tudo que é lado, ó. Tá junto com ela. O dragãozinho. O dragãozinho azul. Os efeitos também ficaram bem legais, né? Bem da hora mesmo. Ó. Os tios e tal. Ficou legal, cara. Ela lutou. E o Ziggs vai embora. Ela lutou e o Ziggs... Bum! Foi embora. E também, né? Claro. Não poderia faltar ele. O Kung Lao. Não. É brincadeira. Não é o Kung Lao do Mortal Kombat, não. É o Kung... Maldamba. Maldamba Kung. É Kung Damba. Kung Damba. Caraca, mano. Inventei o melhor nome agora da vida. Kung Damba. É o Maldamba misturado com Kung Lao. Cara, olha a cabeça da serpente dele. Do dragãozinho lá que tá na mão dele. Tem um machado. Na boca da serpente, cara. Que louco, velho. Essa skin do Maldamba ficou demais. Caraca, agora que eu tô... Mano, na hora da live eu nem tava tão... Nem prestei tanta atenção aqui nos detalhes. Mas olhando agora com mais calma eu tô vendo... Nossa, mano. Tem muito detalhe essa armadura dele. Tá bem imponente, né? O Maldamba ficou com mais... Com a presença mais de mal, assim. Ficou bem legal, cara. E essa cobra aí dele? Olha o efeito... Nossa senhora! Que efeito fora da lei. Que efeito fora da lei. Olha o Family Friendly mesmo. Não pode falar palavrões, cara. A gente improvisa aqui. Fora da lei. É o Maldamba fora da lei, cara. Mano, que louco, velho. Olha o efeito de cura. A cabaça... Nossa, velho. Caraca. Ficou muito... Eles deram uma caprichada no Maldamba, hein? Porque o Maldamba quase nunca ganha skin, né? Sempre... Então, aí falaram, ó. Vamos dar uma caprichada aí no Maldamba. Pra essa galera aí, né? Começar a jogar de Maldamba de novo. Olha o Uchi. Agora eu quero ver a Uchi aí, ó. Cara. É muito zoado quando a galera sai correndo. Os bonequinhos. Ficou todo mundo preso ali. Bom, galera. E o que eu queria especular aqui com vocês era o seguinte. Porque eles não mostraram ali na arma. Vocês estão vendo no círculo? Eles só mostraram os emotes e o spray. Só mostraram emotes e o spray. Mas ali pra baixo tem o cavalo. E pra cima tem a espada. Será que vai dar pra gente trocar, então? A espada claramente simboliza armas, né? Será que vai dar pra trocar de espada? Ou trocar de arma, no caso? Seja lá qual for a sua arma do seu campeão. Eles não mostraram isso na live. Agora é só a gente testando pra saber, né? E será que vai dar pra trocar também de cavalo? Daqui a gente você tá com um cavalo. Você vai lá, aperta o botão e troca. Bum! Você fica no dragãozinho. Sei, cara. Mas eu gostei dessa rodinha de armas aí. Vai dar um renovo no Paladins. O Paladins tá precisando disso. Infelizmente o Paladins passou por momentos bem estressantes. Bem ruins. Vamos dizer assim. Perdeu bastante jogadores. Mas eu acho que ele precisa isso. Ele precisa se reinventar. Trazer novidades. Trazer coisas bacanas. Que eu tenho certeza que a galera vai também curtir. Vai começar a jogar, né? Mas é isso aí, galera. Não esqueçam de deixar o gostei aí pra me ajudar. Se vocês quiserem assistir o vídeo anterior. Vai tá aí na descrição pra facilitar pra vocês. É isso aí. Um abraço do Meiji. Valeu! Falou! Não esqueçam de deixar aí o que vocês acharam dessa atualização. Certo? Deixa aí a opinião de vocês. Então é isso aí. Valeu! Valeu! Fui!